Nesse momento, apertando o play, presta atenção nas notas e eu já já vou te explicar o que foi que fizemos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É importante você entender tudo o que nós fizemos aqui nesse canto. Presta atenção que eu vou explicar para vocês agora. Quero dizer para vocês que esse áudio aqui nós modificamos todo ele no sentido de limpeza. O canto do Sabiá, o original que nós recebemos aqui, estava com bastante chiado, bastante ruídos. E nós fizemos ali toda uma limpeza nas notas e fizemos também um trabalho de regularização das frequências. Isso é importante para que o Sabiá possa entender e aprender o canto que ele está ouvindo. Você sabe que o canto do Sabiá, aqui no começo, ele emite essas notas aqui de alertas, notas de acasalamento. São notas que são muito bonitas também, mas não é o canto ainda. Também são chamados. Então, aqui no começo, ele começa aqui com esses chamados de alertas e outros chamados também, como já acabei de falar. E depois ele começa aqui com o canto. Esse canto aqui é um canto muito apreciado. De uma cantada para outra, nós colocamos aqui em média. Em média, nós foi colocado aqui um minuto de uma cantada para outra. Então, a cada cantada, o pássaro fica mais ou menos um minuto esperando o canto retomar novamente. Isso é importante para o pássaro churrilhar. Isso é importante para o pássaro tentar cantar o canto e com isso ele aprende. Então, veja que tem cantos mais longos. Essa aqui é uma cantada mais longa, uma cantada um pouco mais curta. E todo esse trabalho, ele vai se desenvolvendo aqui. Olha o tamanho dessa cantada aqui. Vai ter variações de cantadas e é importante ele ouvir essas variações. Então, essas variações, elas vão acontecer durante um período de 30 minutos. E depois de 30 minutos que o teu pássaro escutar essas cantadas, ele vai ficar 15 minutos no intervalo. E também, nós fizemos essa mesma sequência também com o som de água de rio. Ao invés de ficar somente 15 minutos de silêncio, também nós temos uma outra versão. Que ele vai tocar 15 minutos de som de água de rio. É importante o pássaro também escutar essa variação. E essa live foi feita aqui com o nosso amigo Aldo. Esse parceiro aqui, lá de Maceió, de Alagoas. Ele veio aqui, abrilhantou esse nosso trabalho. E foi para ele que nós fizemos essa aqui, essa edição. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link dessa live completa para você assistir. Coloque nos grupos que vocês participam aí para ajudar. Tchau! 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 Obrigado.